Já pensei em desistir já, desisti, porque para realmente seguir a carreira de cantor não é fácil, porque as pessoas, algumas pessoas, até mesmo crente por trás, eles criticam de mim, criticam do modo às vezes de eu cantar, porque eu não sou aquele cantor de estar correndo em cima do corpo do Itagre cantando grita, não, é o canto normal, do jeito que o Espírito Santo me usa eu canto. Tenho a paz e a felicidade.